No dia de São Francisco É tão grande a multidão Galindé fica pequenino Galindé é oração Realmente um momento muito importante Onde a gente vê as pessoas participando desse momento religioso Renovando a fé Promove a cultura religiosa E nos emociona de toda sorte É muito emocionante participar desse momento Há um tempo só paixão, grito e ternura Clamando as mudanças que o povo espera Justiça aos pequenos, ordem do evangelho Reconstrói a igreja na paixão do pobre Há crianças nuas nesta paz armada Há Francisco o povo sendo perseguido Há jovens marcados sem teto nem sonhos Há um continente sendo oprimido Para mim é uma honra Depois de quase 20 anos que já participei dessa festa Hoje é aqui a convite de Zenúbia Participar dessa adaptada do Mastro É uma honra e eu tenho certeza que São Francisco Irá abençoar essa cidade, abençoar todos nós Então parabéns à paróquia Parabéns à diocese E parabéns a todos que participam Para mim essa festa significa tudo São Pedro do Coríntio Para mim essa festa nunca pode acabar Porque se acabar a festa de São Francisco Acaba a tradição de São Pedro do Coríntio A gente conhece isso aqui desde 71 Foi quando eu cheguei para aqui E para mim é um prazer muito grande Só tenho a agradecer a Deus E essas pessoas que sempre me consideram Deus seja louvado Uma boa festa para todos nós E viva São Francisco Viva! Viva! Viva São Francisco Viva! Isso para mim é uma felicidade muito grande Primeiro agradecer a Deus Essa oportunidade Que o povo de São Félix me deu A comunidade de São Francisco de Assis A oportunidade de estar aqui hoje Sendo capitã Então eu só tenho a agradecer a Deus É gratidão, gratidão e gratidão sempre Por mais um ano de vida E por mais uma oportunidade De estar aqui com o povo de São Félix E com fé em Deus O ano que vem estaremos novamente Iniciando essa festa maravilhosa Que tanto significa Para o povo de São Félix do Coríntio É perdoado que se é perdoado E é morrendo que se vive Para a vida eterna E ele escuta nessa cruz Uma voz E a voz dizia assim Francisco Francisco Vai e reconstrói minha igreja E Francisco começou a reconstruir a igreja Pensou que era aquela igreja abandonada E Francisco vai reconstruir sua igreja E vai até Roma E ando do Papa Mesmo que o cansaço Das dificuldades da missão Vem até nós Não desistimos Porque é para o Senhor Porque é para o Senhor Que nós trabalhamos É para o Senhor Que nós servimos É para o Senhor Que nós devemos gastar Doar a nossa vida Como fez Francisco de Assis Amém Amém